Espírito Santo está atraindo milhares de muçulmanos, afirma missionários. O evangelho é pregado livremente em lugares onde alguns antes cristãos eram mortos em público. Uma organização que apoia missionários em todo o mundo afirma que o Espírito Santo está mexendo como nunca na Síria. País devastado pela guerra, milhares de muçulmanos vêm sendo atraídos para orar. Lombreiros cristãos que trabalham nas regiões onde o Estado Islâmico foi derrotado. Após anos sangrentes de perseguição, na cidade de Alepo, retomada pelas forças do governo remanescentes, dá-se um dos grupos de rijadistas o clima de medo, pois ninguém sabe quem confiar. Steve Van Van Burencke, que trabalha em missão com o Steyr, relata algo encorajador. Foi vermos a agência do governo pedir ao Ministério de Cristãos que teriam programas para crianças durante toda a semana. Então, cada dois dias estamos oferecendo programação voltada para crianças, sempre com o evangelismo. Isso é algo muito eficaz e realmente temos milhares de pessoas frequentando as nossas reuniões. Os missionários distribuem livremente livros para colorir e temas bíblicos, exibem filmes evangélicos e oferecem bíblias. Comemora isso, seria impensável em alguns meses atrás, quando cristãos eram mortos em praça pública. Além disso, os muçulmanos adultos estão procurando apoio espiritual nas tendas de oração, que foram erguidas em Alepo. Temos ombreiros lá o dia inteiro, todos os dias, apenas para orar com as pessoas que procuram por ajuda, explica. A grande maioria está sempre com esperança após a destruição de sua cidade e tem medo do futuro. E isso estão buscando alguém para ajudá-los, acrescenta Van Valkenburg. Esses missionários, além de orar, compartilham o evangelho, oferecem bíblias e folhetam a usar os interessados. Missionários pedem oração. Relato sobre a abertura para a perseguição do evangelho na Síria vem sendo feito em diferentes missões, homens cristãs. O escritório canadense, missão da voz de mártires, que faz transmissões de rádios e programas de cristãos no Oriente Médio, contou que Christian Post, milhares e milhares de pessoas, bem-vindo a Christian. Estamos em contato regular em nossas estações de FM no Iraque e conversamos com muitas pessoas que têm famílias no Oriente Médio. São muito compartilhamento e testemunhos e conversões conosco. Os líderes cristãos da região pedem que todos pudessem estar orando por ele, pois os desafios são muito grandes. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, vinculada à ONU, calcula que 700 mil pessoas, incluindo 300 mil crianças, permanecem presas em áreas sitiadas por hijadistas. Muitos delas são grupos ligados ao Estado Islâmico e possuem a mesma motivação. E respondeu-lhes, dizendo, esta palavra do senhor Zorababel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo espírito, diz o senhor dos exércitos, Zacarias 4, 6. Enquanto isso, a igreja brasileira se ocupa em fazer cruzadas de prosperidades ao invés de enviar missionários para esses campos. Não, meu querido, aqui no Amazonas tem, aqui no sertão da Paraíba também tem missionários. Não é só em Alepo que está sofrendo esse tipo de fragilidade do povo. Aqui no Brasil tem muita fragilidade, meu querido, não sabe nada. Enquanto pastores magnatas se colupeiam da fé alheia, o Espírito Santo tem agido no meio dos muçulmanos, porque depende de tais pastores apenas metrópoles onde as pessoas buscam a Deus, pela grana que serão a evangelização. A maioria das igrejas brasileiras não se preocupam com a evangelização dos vizinhos ao lado. Essa aqui não sabe não, coitado, meu Deus. Glória a Jesus, mas misticismo neopentecostal chega aí. Que Deus abençoe o trabalho de todos os missionários, com o nome de Jesus.